Aquilo de duas ou três semanas, ele pedia, pá, o Inhepa Total Auto. Três ou quatro semanas, aquilo nem ganhávamos um quinto prémio ou um sexto, pelo menos para a ajuda de pagarmos. Só se achar, oxe, o que é que se passa aqui? Isso não ganha nada, não quer dizer, é só investir. Ele falou assim, vai sair. E eu, mais na altura, o Carlos Fernandes, que eu andava com ele, e nós, à entrada do Balneário, tínhamos aqueles quadros de cortiça, não? E ele punha as cópias, mas nós nunca tínhamos, ele tinha olhado para aqui, punha as cópias dos lutinhos do protocolo. Deixa lá ver os números, oxe, deixa lá ver os números que tu andas a marcar, que eu não percebo nada disto. É que quando eu olho para um lutinho, um, dois, três, quatro, cinco e seis. Depois, vinte e quatro, vinte e cinco, vinte e seis, vinte e seis, nove, trigo. Depois, treze, quatorze, 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 seis, sete. Aquilo era... Só sei, ó Chico, é que vai sair se tu estás a marcar, um, dois, três, quatro, cinco e seis. Ele assim para mim, ó, calma, se sair só sai a gente. E aí E aí Então, achas que o Zé Manoel e o Mário já cá estão ou não? Não sei se eles sabem o caminho, eu acho que já cá estão, olha... Apenharam o comboio e parou ali! Mete aqui, mete aqui! Ah, tem que ter mais à frente! Estão ali já! Estão lá, estão lá escondidos! Estão lá escondidos estão! O Zé Manoel pode esconder atrás do Sobreiro? Como é que ele se pode esconder? Não, tu vais ver, olha! Estão ali à frente, pá! Como é que o Zé Manoel pode esconder atrás do Sobreiro? Está bom aqui, está bom! Fica! Fica! Está bem, o Zé Manoel! Fica! 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 para aí, desde 1914, ou mais, ou mais, ou mais. E o que é que é o nosso? O Messias, que leva o vírus, que leva o vírus, que leva o vírus. Saúde, saúde. O Messias leva o vírus, bom programa, é o que pagas, não é? Bom programa, é o que pagas, não é? Obrigado. Olha, até se pode meter este dia junto. Seja bem-vindo a mais um Bar Sport TV, estamos de novo em Alcácer, tem sido o nosso refúgio durante esta pandemia, e nas próximas duas semanas vamos ter a companhia de dois nomes grandes do jornalismo português, dois homens ligados essencialmente aos jornais, eles trabalharam e bem no jornalismo desportivo, jornalistas para sempre, obviamente, mas também outras ideias que originaram que o nosso Zé Manuel Freitas, que aqui está, seja atualmente um dos maiores comentadores de televisão de Portugal, e, a seu lado, um amigo, um antigo companheiro de jornais também, o Mário Nóbrega, um pouco mais velho, um pouco só, um pouco mais velho, o Mário, que é também escritor, X obras já editadas, aliás, ele está a pensar, quando isto passar, e acalmar, voltar novamente a colocar mais um dos seus livros no mercado, Carlos. Tens fé? Grande fé, grande fé, grande fé. Mas vou dizer, olha, vou dizer, tu és o guarda-redes, Raul, filma aqui, olha, o número 1, está aqui, não está? 1. A mim, aqui o nosso amigo Jaquiel Amaral, meteu o 6, não tinha que ser o 6. Agora vou dizer, tenho aqui um central, que é o 3, o central, e tenho um lateral direito. São defesas? Como é que eles agora vão a coisa? Não, são defesas, mas estão sempre a subir, sempre a subir. Isto é giro, isto aqui, do 6, é do queixo? De queixo? De queixo? Meus amigos. Amigos, é, aí estás soltinho. Estou soltinho. Eu acho que vais contar de uma trilhadora. Dizer aos telespetadores que eu te conheço a ti desde sempre, e ao Miguel também, não é novidade nenhuma. Dizer também aos espectadores que eu sou contra a pirataria e que sou cliente da Sportageia desde sempre, ter aqui comigo o Mário Nóbrega, que é como se fosse um irmão, porque andamos nestas vezes, não há muito mais, 4 anitos, não é nada. Portanto, a nossa ligação profissional e de amizade é muito grande. E porque o Mário é um dos meus melhores amigos, a minha primeira história é dedicada ao Mário. É para começar já, contar as histórias, não é? É, já, já. Para não perdermos tempo. Solta. Estamos em 1980, eu era jornalista do Record e o Mário da Gazeta dos Esportes. É pá, aí, sei lá, novembro, final de dia daqueles dias de, pá, que está a ficar um frio danado, o sol está-se a pôr lá ao longe e as novas gerações não sabem o que é isso, mas nós podíamos assistir aos treinos dentro, ao pé do relevado. Então estávamos no estádio de Alvalade, ali na zona do, do antigo estádio de Alvalade, da subida das escadas, e lembro-me que estava na baliza ao Vital e o treinador do Sporting era Manoel José, que estava a bater umas bolas. E nós estávamos ali a conversar. É pá, e de repente é daquelas cenas que tu sentes, vem lá um ovni. Cuidado, Mário! E a bolinha raspou-lhe numa orelha. É pá, e eu vi o Mário mexendo na orelha. Então, Mário, o que é que tens? Estás com algum problema? Pá, a minha orelha deve ter crescido, estou-me a sentir, pareço o Dumbo. Levou com frio a bola de raspão na orelha. E, portanto, Mário, foi a primeira história. Mas a segunda história, que são duas histórias, é dedicada a um ex-fotebolista que trabalha convosco na Sport TV, que é um homem caro cheinho. Uma é a favor dele, outra é a conta. Não, não, não. É a altura de acertar a conta. Vocês sabem, e o Carlos particularmente, que houve um período aqui do jornalismo português em que as redações, os chefes de redação, os editores principais, aproveitavam as férias dos fotebolistas e lá íamos nós para o Algarve durante 15, 20 dias, a tentar ali fazer umas histórias. Eu tive o privilégio e o prazer de acompanhar algumas do início do Carlos na Sport TV. Não me esquece de uma com o Rui Esteves, que foi uma história engraçadíssima, mas numa dessas férias, lembro-me, no Algarve, já tinha combinado uma entrevista com o Jorge Andrade e quando voltei com o Jorge Andrade, está lá o Chainho. Chainho, jogava os dois no futebol como do Porto e eu aproveitei, o Chainho. É pá, gostava de fazer. É pá, mas eu não gosto de falar, aquela conversa. É pá, mas veja lá, é uma coisa assim leve e tal. Não há problema nenhum, pronto. Então vais fazer uma coisa. Amanhã, às 10 da manhã, é pá, creio que na praia de Santa Eulália eu gosto de pescar e você vai lá ter comigo. Na praia de Santa Eulália, anda pesca. Vá lá, você vai lá ter comigo. Sim, senhor. Pá, no dia seguinte, era 9h30, já estava plantado na praia. Vou-te só contar uma coisa. Se fosse, hoje ainda lá estava. O Chainho, o Chainho. Mas o que é mais curioso, o que é mais curioso é que nos 2 ou 3 dias a seguir, eu às 10 da manhã fui lá à praia e nunca mais apareceu. E veio uma bela banhada. Bom, passado anos largos, o meu amigo Nuno Rita, que é um dos meus melhores amigos, faz comemora o seu aniversário e combinamos uma almoçarada num restaurante, eu vou muitas vezes, posso dizer o nome do restaurante? O Zé dos Coarences, meu amigo Zé, tentado em pandemia e então junta-se o almoço. Eu nessa altura já tinha falado com o Chainho. A primeira vez que o Chainho vinha para falar comigo. Então, Zé, está bom? É pá, não quer conversas consigo. Desculpe-me. É pá, porquê que você está assim comigo? Não, é que ainda hoje estou lá na praia. Não leva mal. Aquela conversa de jogador da bola. Tive uma cena parecida também já. Deve ter faltado a minhoca. A talho de foice, a talho de foice, o Arturo Correia um dia, disse-me, é pá, o Sr. Arturo gostava de fazer uma entrevista consigo. Está bem, miúdo? Amanhã, às 9 horas, estás ali ao pé do leão. Estive lá para a conta do leão, algumas 5 horas e ele nunca apareceu. Pronto, são aquelas coisas que hoje as novas gerações não... Porque estas coisas tinham piada, estas pras. Bom, então, o aniversário do meu amigo Nuno Rita e eu, o Zé Monteiro, que é o representante da NEC em Portugal, o Carmo, que é tio do David Carmo, que joga no Sporting Clube de Braga, e o Espanhol, que vinha tratar de umas coisas das empresas, da sociedade que tinha com o Zé Monteiro, e veio o Chainho. O Chainho, está tudo bem e tal, cumprimento. Prato do dia, quinta-feira, cozido à portuguesa. Cozido à portuguesa e veio o Zé, então, amigos, o que é que vamos ver? Vamos ver um vinho daqueles à maneira? É pá, um tintinho bom para bermos um pinho e tal. E diz o Chainho, é pá, eu não, pá. Eu não, pá. Eu estou a fazer dieta. Pode-se arranjar um chá verde? É a primeira vez na história do Cozido à Portuguesa, que houve uma pessoa que comeu o Cozido à Portuguesa e comeu o Chá Verde, mas ele estava a fazer dieta. O pior foi quando foi a sobremesa. Comeu quase um quarto de bolo daquele meu pão, para equilibrar. Estás a ver, não é? Chá verde com o Cozido, mas à hora da sobremesa, um grande abraço ao Chainho. E disse-lhe que era uma a favor e uma contra. Não, a primeira foi a favor dele. A primeira foi a favor dele. A segunda foi a meu favor. Dá o comboio. Então, Mário, agora és tu. Vais apanhar o comboio. Não, não vou, não vou. Eu vou começar também, naturalmente, por destacar algo que para mim é importante. É estar aqui em alegre convívio com dois jornalistas que eu muito estimo. Temos muitos anos de jornalismo e com um ex-fotebolista e com um ex-treinadora, o que significa, quem eu também muito estimo, e o que significa que, de tempos dourados do jornalismo em Portugal, havia convívio entre todos, todos nos respeitávamos, todos sabíamos quais eram as fronteiras onde tínhamos de parar e, portanto, que vem desses tempos esta amizade que nos une e que hoje, infelizmente, já não acontece neste jornalismo. As direções de comunicação contaram isto. E quero começar também, naturalmente, com uma história com o Zé Mano Freitas. Estávamos na Gazeta dos Esportes, o Zé Mano Freitas era o chefe de redação e um dia chega, ao pé de mim e diz, olá, rapaz, vai lá ao Valade, havia um Sporting do Benfica, vai lá ao Valade, vai lá fazer uma reportagem sobre o jogo e eu, você ia, pô, outra vez. Então me toca a mim, pá. Vai lá a mim, uma linga-linga. Ah, o Sporting é a favorita. Não, do Zé Mano Freitas, não, nós chegamos lá e damos três e garrilhamos. É pá, é sempre a mesma conversa, o que é que eu vou fazer? Tenho que fazer alguma coisa diferente. E digo ao Carlos Vidigal, oh, Carlos Vidigal, vamos à vida. E saímos da Gazeta dos Esportes, Rua Poços dos Negos, começamos a subir a calçada do Combo, que era para mim de primeira categoria, no ciclismo. É pá, o Mário, e o Vidigal a apertar comigo, é pá, o que é que vais fazer? Calma, vamos a pé, pá, vamos a apanharar e vamos direitos à Avenida da Liberdade. Ok, pé até à Avenida da Liberdade, subimos, Marquês Pombal. Então e agora, pá? Agora vou entrevistar o Leão. Pá, tenho que fazer uma coisa diferente. Isto é sempre o mesmo ramo, sempre o mesmo ramo, toda a gente diz a mesma coisa. Pá, posso-vos dizer que foi das melhores entrevistas que eu fiz na minha vida. A entrevista ao Leão do Marquês foi das melhores entrevistas da minha vida, jornalista, 42 anos no jornalismo. Uma coisa espetacular. Vou para o jornal, bato o texto, o Vidigal fez as fotografias, entregou o Zé Manoel. O Zé Manoel, lá, já está, já está, aqui é uma coisa, rapaz, diferente. Zé Manoel começou a ler de... Pá, estou falando aí para os bombeiros que este gajo vai já de charola para o Júlio de Matos. Este gajo vai já de charola para o Júlio de Matos, que este gajo está completamente maluco, pá. Conclusão, não publicou a entrevista. Intervista com o Marquês de Pombal. Com o Leão, com o Leão, não publicou a entrevista. Bom... Ainda bem que acabaste, peraí. Exatamente. Deixa passar o pássaro. Ele já deixa aqui. Deixa passar o pássaro. O Miguel... Agora vou-vos contar uma segunda, que é para depois passar novamente ao Zé Manoel, uma segunda história que tem a ver com o Europeu de 84. Como se... Vocês lembram-se, o Europeu de 84, eliminados nas meias finais para a França. Para a França, sim. Um jogo que fica para a história. Jogo que era o Eduardo de Miragaia, se mora e não me atrai sua, que era o Eduardo de Miragaia, que acaba o jogo e diz, pá, vai à rua e vai arranjar aí uma coisa diferente. Era sempre uma coisa diferente. O jornalista que se lixasse. Uma coisa diferente. Ok. É o mais fácil. Com quem é que eu vou? Com o Amílio Cartacheira. E diz-me, o Amílio, cara. Ouve lá, o que é que a gente vai fazer? Calma. Uma coisa diferente. É um táxi, apanhámos um táxi. António Augusto Aguiar. E o Amílio, cara, António Augusto Aguiar. Chegámos a uma discoteca, nightclub, que se chamava a Onça. Cova da Onça. Cova da Onça. Ao cimo de António Augusto Aguiar. Acho que tu conhecidas. Ao cimo de António Augusto Aguiar, já portinha ali o corte de inglês que não existia na altura. A Onça. Entramos e o porteiro olhou para nós. Deve ter pensado, este gajo tem pinta de... Amigos, o que é que é que é? É pá, somos jornalistas. É uma reportagem sobre o europeu. Opa, fomos eliminados, estamos todos em Brasolina e tal. Então vou falar ali com o patrão. O patrão. O patrão. O patrão. O patrão. O que é que se passa? É pá, e isto assim, faça o favor de entrar. Entramos. E digo assim, e a gente pode conversar com toda a gente. E ele, se a senhora pode... Mesmo com as meninas, então podemos conversar. E ele, apá, mas que as meninas só querem conversar. Vem, desta vez sim. Desta vez é só conversar. Desta vez vimos só para conversar. O patrão, a vontade, as que elas queriam falar com vocês e tal. E curiosamente, eu sinceramente não estava à espera. Não estava a ser há tantos anos no jornalismo. Comecei em 72, mas pronto, não estava à espera. Elas participaram, apá, no trabalho. Inclusivamente, dissem, podem nos fotografar, não há problema nenhum. Portanto, fizemos o trabalho. Entretanto, estava lá um indivíduo, seus 40 anos e tal. Vimos que estava interessado na coisa, fomos também falar com ele. Ele falou sobre o jogo e tal, rinhonhão, pardais ao ninho, tudo bem, ok. O meu quer até amanhã. O meu quer foi à vida dele, eu fui para casa. No dia seguinte vou para o jornal, porque aquilo não era para o dia seguinte, era para o outro dia. Tinha que ser uma coisa diferente. Tinha que ser uma coisa diferente. E então, vou para o jornal, escrevo, trabalho e tal. Alameano, vou para casa. No dia seguinte, 10 da manhã, pá. 10 da manhã é a hora que eu ainda não comecei a dormir. 10 da manhã. Tocam-me o telefone, não é o meu? Calteixeira. Pá, Mário, pá. Estamos lixados. Ele disse outra palavra. Estamos lixados. Vamos ser presos. Vamos ser presos hoje. Mas presos porquê, pá? Tens que vir já para o jornal, quer para eu te contar, pá. Já cá esteve a judiciária. E aí, lá, o que é isto? O quê? Bom, já vai, ok. Já vou. Pá, tratei da minha higiene, pequeno almoço, nas calmas para o jornal. Queremos. Chego ao jornal, por isso é que eu estou assim, ainda jovem, claro. Chego ao jornal. Chego ao jornal e... Ah, eles já se foram embora, mas voltam à tarde. Então, mas porquê? Querem falar connosco e não sei se nós não vamos mesmo ser presos, pá. É pá, mas vai lá rápido. O que é que se passou? Por causa do nosso trabalho lá na Cova da Onça, não sei se não. Mas porquê? Ó pá, tu lembras-te daquele gajo que nós entrevistámos? O Nené? Lembro-me de qual é o problema. É pá, é o braço direito da Dona Branca. A PJ na procura dele há uma porrada de tempo e nós é que o encontramos, pá. E agora querem saber qual é a ligação que nós temos com ele. E eles vêm à tarde e vêm-nos dizer, vamos encafoar, de certeza absoluta. Já não voltaram à tarde. Claro. Naturalmente perceberam que nós não tínhamos nada a ver com aquele filme. O Humilo, cara, não sei, lá naquela língua entramelada, com certeza, lá explicou o que é que se passava. E esse foi publicado, esse trabalho? Foi publicado. Não, não, foi. Esse trabalho foi publicado. Esse foi, esse foi. Esse foi. Mais um daqueles diferenças. Esse foi, exatamente. E, portanto, pá, o PJ percebeu, pá. Pá, estes gajos não têm nada a ver com isto. É uma com mera coincidência. Claro. Diga-lhe a bom da verdade. Eu não acredito em coincidências. Mas, pronto, foi uma coincidência. Pá, estes gajos não têm nada a ver com o assunto. Vá, Zé. Zé, avança. Vá, saí. Não, não, estou a ver. Vai-me trilhador. Não, o Mário, o Mário, está aqui. Olha o baú que ele traz. É um baú. O Mário já falou aqui de uma figura, infelizmente, desaparecida do jornalismo, com quem eu passei momentos inolvidáveis, que é o Carlos Vidigal, que era repórter fotográfico. E posso agora contar, assim, de seguida, mais uma ou duas histórias fotográficas de repórter fotográficos, todo o respeito pelos meus companheiros. E, então, uma vez fui ao Algarve. O Farense já estava numa situação muito complicada, havia ali umas grandes divergências em termos da direção, ia haver um auto eleitoral, e eu ia fazer uma reportagem e o Carlos Vidigal ia comigo. E, pá, e, então, aconteceu só esta cena que é surreal. Estamos a atravessar uma passadeira de peões em Faro, e, pá, e do lado de lá está um senhor de moletas, que era amigo do Vidigal. E o Vidigal, pá, aquele gajo não tem mesmo juízo nenhum. E, então, acendo o semáforo, nós já podemos passar, e, quando passa pelo outro amigo, pergunta-lhe, ó, lá, estás melhor? E o outro dia, estou, pá, mas eu estou farto de dizer para tu não fazeres seguir no Alcatrão. O senhor de moletas. Era amigo dele. Amigo dele, não fazes seguir no Alcatrão. E, aproveitando a embalagem dos reportagens fotográficos, já desapareceu também uma grande figura do fotojornalismo português, que era o senhor formidável. O senhor formidável, para os vossos espectadores perceberem, foi aquele repórter fotográfico no Mundial de 66, aparece ao lado do Eusébio, quando o Eusébio vem a chorar. E eu iniciei a minha carreira profissional numa revista chamada Equipa, onde o meu pai era o chefe de... Sim, é de Coimbra. Onde o meu pai era o chefe de redação, e naquela altura, nós estamos a falar, em 1975, 76, não era nada como é hoje. Ah, sim. Vinham os rolos das fotografias. Eu comecei por trabalhar lá, ser uma espécie de... Alguns nem tinham rolos. Não, funcionário do escritório, ao domingo tinha que ir a Santa Apolónia buscar os rolos que vinham no comboio, outras vezes ao terminal de caminhagem. Era o normal naquela vida de quem depois queria aspirar a poder ser jornalista. E então, há um dia que o Sr. Formidável colaborava com a equipa a fazer umas fotografias, e o meu pai tinha sido operado à vesícula, tinha sido operado à vesícula, e estava naquela fase de convulgência, estava como se costuma dizer, um bocado empenado, e o Sr. Formidável ia lá. O Sr. Formidável era surdo numa porta. Era, era... E então, batem à porta, já não sei quem é que foi abrir a porta, a ver se o Formidável é um prazer, se o Formidável, e ele olha para o meu pai e diz, ei Amadeu, estás tão transfigurado. Na rua onde era a revista Equipa, que era em frente ao Instituto de Oncologia, estavam a fazer obras. E o meu pai, de propósito, para a manga do pior, diz assim muito baixinho, foi o caterpillar que está ali à porta. E ele não ouviu nada. E não me digas, mas deixou-te assim. Pois, e a partir desse momento, o meu pai estava a falar com ele, mas só mexeu aos lábios. Ele, pois, pois é, preciso-lhes recuperar. E o Sr. Formidável levou-lhe com 10 minutos de conversação, por cima, chamada de conversa de surdos mundos, pá. E ele pôs o caterpillar, não sei o que, e o Vidigal estava lá, a nós a chorar, a rir, a rir, a rir. Mas era mesmo, ele fazia sempre assim para nós. Pois, pois, pois. Fazia assim. Ele pôs o meu pai, é, mas ele está tão transfigurado. E o meu pai disse, pois. Uma figura. Foi o caterpillar que está ali à porta. Não me digas, ele não ouviu nada. E só para terminar aqui de repórteres fotográficos, ele tive... Mais de 10 programas com ele. Não, fui fazer, em 1995, a apresentação de Luís Figo pelo Barcelona. O Mário, normalmente, é que acompanhava o Luís Figo. Nessa altura, não sei se estava numa outra reportagem no estrangeiro, se estava de férias. E o chefe de redação da bola, o Joaquim Rita, marcou-me para eu ir. Fui eu e o Rui Ramon. Fomos na véspera da apresentação, ficámos no Hotel Princesa Sofia em Barcelona, que é do melhor e fica ali a 500 metros do Camp Nou. No outro dia de manhã, fomos todos de madrugada para o estádio para assistir à apresentação da equipa dessa época. Lá está. Hoje é impossível acontecer isso. A equipa ia ser toda apresentada. Os jornalistas no Real Vado assistimos àquilo tudo. 30 mil espectadores na bancada contrária à tribuna, que estavam desesperados com o Ion Cruyff, porque eu até apontei aqui, para não me enganar, quem é que ele despediu naquele ano, na bouvança da equipa, dispensou o Koeman, o Stoichkov, o Romário e o Begiristein, os índios da bancada. Foi de tal maneira que o José Luís de Núñez foi falar, é mentira, ninguém ouviu o que é que ele disse. A seguir foi o Koeman, também ninguém ouviu o que é que ele disse. O Cruyff, perdão. Agora começa aqui a parte boa da conversa. Houve a peladinha. Eu já estava a fartar ao sol e estar de pé e não sei o quê. Disse ao Rui Ramon, vou lá, queres ir para o hotel? Ele disse, mas não pá, porque a equipa, atenção, este pormenor é que é fundamental. Não pá, a equipa vai comer aqui no estádio e depois vão apanhar aqui o autocarro, vão já para o aeroporto, porque vão para o estágio, eu quero fazer o figo ainda aí, quero fazer ele entrar para o autocarro e a sair do almoço e não sei o que. Está bem, então olha, eu vou andando para o hotel e depois nós encontramos-nos lá. Eu tenho um... Não é um vício, é uma... Eu, quando ia ao estrangeiro, gostava sempre de trazer uma recordação qualquer dos clubes ou da cidade ou não sei o quê. Depois está a loja. Foi à loja do Barcelona. É pá, o Barcelona estava, portanto, em início da época e tinha uns equipamentos novos e eu sou doido porque eu gosto, não gostava, e em casa ainda faço isso, gosto de calções e t-shirts a trabalhar, estou mais à vontade. E então tinha verificado de manhã, quando desarrumei a mala, que me tinha esquecido dos calções. É pá, vou mesmo ali à loja. É pá, não sei se foram mil e quinhentas, duas mil, pesetas, calçunzinho, todo porreiro, vou para o hotel, todo contente, ali a ver o sol e tal, e o Rui Ramonim sabia onde é que ela andava. Cheguei ao hotel, equipei-me, home service, veio o almocinho, começo a comer, estou tranquilo, a almoço, é pá, e tinha pá aí umas quatro páginas para fazer da apresentação do Luís Figo, não era fácil, não é? Sente-me lá na... Estás a ver do que falámos durante a viagem? Na Escrevaninha, sento-me na Escrevaninha, começo a trabalhar e batem-me à porta. Vocês notaram tudo o que é que aconteceu desde que eu fui à loja do Barcelona, batem-me à porta, era o Rui Ramonim, que vinha com sete ou outro rolos, que já tinha estado a revelar para eu escolher as fotos. E eu abro-me a porta do quarto, o que é que és, Rui? E ele olhou para mim e disse-me assim, é pá, já conseguiste sacar uns calções? Não, é? Impossível, pá. Ele ficou no estádio, ok? Ficou no estádio a fazer o resto das fotografias. Eu fui à loja do Barcelona, eu fui para o hotel e ele a primeira coisa que me disse, em vez de me dizer, José, perdão, José, escolhe aqui as fotos, e eu lhe disse, já sacaste uns calções? É assim, pá. Solta. Olha, é assim, acho que já disse, a década de 80 foi a época do ouro para mim. Eu estava na Gazeta de Esportes. Era quando tu eras médio, não é? Exatamente. Jogavas na equipa de jornalistas. Estava na Gazeta. Exatamente, eu joguei à bola, eu joguei à bola e federado, inclusive, mas fui jogador do Atlético. Tu jogaste futebol. Eu fui jogador do Atlético e do Benfica em Castelo Branco. E então... Cheiram de visão naquela... É só uma adenda, como diz o outro. Não, estavam a recomeçar. O hotel desceu cinco seguidas. Estavam a recomeçar, estavam a recomeçar. É só uma adenda, estavam a recomeçar. E então, estou na Gazeta de Esportes, pá, naquela altura, quando a malta estava toda a trabalhar, era com máquinas de escrever, era pior, sei lá, do que um avião no aeroporto a descolar. Um barulho insurcedor, eu já andava meio maluco aqui, estava a escrever, e eu comprava o set. Sim. É pá, e há um dia, numa edição do set, que trazem, mais precisamente, isto é de 1984, trazem um anúncio de um concurso que eles iam fazer sobre bons malandros. Isto porquê? Porque era a crónica dos bons malandros, do Mário Zemejal, que tinha sido passada de filme, por Fernando Lopes, e ia ser estreado em outubro de 84. E então lançam um concurso, aos bons malandros de Lisboa, para escrever um texto, pá, que lhe tinha determinadas alinhas, e tinha que obedecer a determinados trâmites, que era, por exemplo, pá, que lhe tinha oito ou nove personagens, e tinha que ser uma história onde entrassem oito ou nove personagens, e eu olhei para aquilo, bons malandros, e guardei. Continuí a trabalhar. Ou eu. Na semana seguinte, na semana seguinte, o mesmo anúncio. Ó pá, então, ainda não recebemos nada, os bons malandros de Lisboa, ainda não recebemos nada, o que é isto? O que é que se passa? E tal, não sei o que nós... E eu chamei o Amílcar. Amílcar! Amílcar Teixeira. Chega aqui. Capo Menorca. Exatamente. O Amílcar, quando eu chamava, já sabia que havia qualquer coisa que estava a ser engendrado. O que é que se passa, pá? Estás a ver isto? Mas leu-te-o. Estou. E então, depois? É o segundo anúncio que fazem. Não lhes dou outra oportunidade. Ou terceira, vamos atuar. Como é que é isso? Ou terceira, vamos atuar. Na outra semana, o mesmo anúncio. Bom, estamos desiludidos. Não há. Acabaram os bons malandros em Lisboa. Pá, porque... Ninguém responde ao nosso anúncio, não sei o que mais, sei quantos. Ó, meu, cara. Preparei a máquina que eu vou ao canto da casa dos meus filhos e vou buscar um revólver. O meu pai tinha um revólver de alarme. Cheguei cá, a casa dos meus filhos, opá, eu vou ir fazer uma coisa e arranjar meu revólver. Fazer um assalto. O que é que tu vais fazer, pá? Apá, presta-me lá o revólver. O revólver de alarme e estava carregadinho. Camisa de ganga, fora das calças, entalo, entalo o revólver nas calças. Estou-me a afundar. Então o revólver nas calças atrás. Já vejo isso. E digo ao meu, cara, vamos ao sete. Vamos ao sete. Ah, e entretanto escrevi um texto sobre aquilo que nós íamos fazer. Eu burrifei-me lá para o concurso. É sobre o que íamos fazer. E era dirigido ao chefe de relação. Vamos à Avenida da Liberdade, que é em Painha, veio o Contínuo. Faz favor, olha, o chefe de relação. O chefe de relação não está. Então o que é que está? O que é que manda aqui na Baiuca? É o diretor que está cá. Luís Almeida Martins era o diretor. É o diretor. Então o diretor também serve. Pronto, ok. Venha o diretor. Desculpe, mas esqueci. Nós somos jornalistas e vamos falar com o diretor. Não está o chefe de relação, vamos falar com o diretor. E o amigo que já estava a tremer. Vem o Luís Almeida Martins e dizem, então o que é que faz? Nós queríamos falar sobre determinadas coisas, somos jornalistas e tal. Então está bem, entra. E o Luís Almeida Martins leva-nos, não para o gabinete dele, mas para uma sala onde tinha uma mesa comprida, onde vinha de receber as pessoas. Assim que entramos, eu rapo o revólver. Isto é um assalto! Ai, Jesus. Eu tinha feito teatro. Eu tinha feito teatro. Isto foi de tal maneira que eu ia matando o Luís Almeida Martins. Que susto. O Luís Almeida Martins começa a tremer, começa a ficar branco. Eu careço na parede já! E é pá, coisa para a loucura. Tu queres um gajo forte. Forte era o revólver. Forte era o revólver. Ele fica a olhar para a parede. Estão a sal... Ah, mas vamos... Caluda! Mas eu estou ali, qual... É pá, Luís, estudadinho todo. Não abre o bico! O homem começa a tremer e diz-me ao Amilca, para com isso, para com isso. O Amilca vai gritar. Tira as fotos, pá. E o meu amigo, para com isso, para com isso. Às duas ou três, eu disse, pá, vou mesmo parar com ele. É pá, o homem tremeia, pá. Ele diz, volta-se lá. O gajo voltou-se. Veja o que é que está aí, assim, nessa carta. O gajo vai olhar para mim, pá, completamente fora dele, pá. É pá, o homem estava... Mete-se ali a carta e começa a dizer, ei, pá, isto não é possível, pá. Ei, ei, pá. Mas isto é uma coisa, pá, loucura, não sei o que. Conclusão. De tal maneira, eu não disparei um tiro. De tal maneira, que eu vai à redação... Era uma parte jornalista. Reparigas. 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 Pá, venham aqui, que é para assistir aqui uma coisa que o Mário vai, outra vez, aqui desempenhar. Eu desempenhei outra vez, de tal maneira, dei três tiros para o ar. Elas a mandaram-nos todas para o céu. Pá, é loucura de tal. É loucura de tal. E duas para acabar aqui a primeira parte. Duas para acabar a primeira parte, sim, senhora. Então, vou contar uma de um rapaz brasileiro, futebolista, que veio para Portugal e jogou no Alcobaça. E eu abri uma exceção na minha vida porque, epá, eu nunca pedia nenhum treinador para o meu amigo A ou B ir lá à experiência, não sei o quê, mas como o Walter estava numa situação um bocado complicada, eu estava na Gazeta nessa altura, epá, a quem é que eu fui pedir para o Walter ir fazer um treininho à experiência? António Medeiros, treinador do Estoril. António, pá, grande Medeiros. O Todd Lessen foi dizer ao misto, tem aí um rapaz, pá, que está numa situação complicada, ele diz que é futebolista, já jogou no Alcobaça, está agora no Amor, aquele está um bocado todo. E ele com aquele estilo dele, você já me está a arranjar o meio de comendo. Mista, o rapaz joga a bola, você vai ter ali um craque, traga lá o rapaz. Sexta-feira à tarde, aquele treininho de descontração antes do fim de semana, vou eu, o meu amigo Zé Moraes, que eu não tenho automóvel, fez o favor de me levar a mim e ao Walter, estoril, o Walter vai para a cabine, equipa-se e vai jogar o esguinho treino. Epá, mas o Walter estava numa situação, pá, um bocado difícil de vida, ao fim de 10 minutos de aquecimento, já suava-te, bem, estava com a t-shirt já toda, pá, e então, tenho ideia, tenho ideia, que eram os habituais titulares daquela equipa, Ferdante Santos, Amílio, aqueles bandidos todos, com o Júnior, os rapazes que não jogavam e o Walter. Bem, a peladinha demorou 30 minutos e eu vi logo, bem, pá, comecei a olhar para o seu, e onde é que eu me fui meter? Porque eu também, não sendo treinador de futebol, nem sendo um grande expert, percebi-lo aqui, o Walter joga tanto como eu, ou menos, antes dos jogadores virem para a cabine, o António Medeiros veio direito a mim, eu já sabia, você arranja-me com um bocadinho comendo, é pá, o misto é desculpe lá, não desculpe nada, você nem fala mais comigo, aquele teatro do António Medeiros, eu falo-te dizer para o Moraes, pá, já viste bem, pá, fui eu aqui empenhar a minha palavra, bem, o nosso amigo Walter vai, toma banhinho, vem todo, do banhinho todo porreiro, eu disse, é pá, ó Walter, por amor de Deus, pá, ó seu Zé, ó seu Zé o quê, pá, você não jogou nada, ó seu Zé, o que é que você queria que eu fizesse, seu Zé? me botaram numa equipa de japoneses, do estilo, puseram-me a jogar numa equipa de coches e de perda de futebol e eu não pude mostrar a minha habilidade, não é pá, e o Medeiros dando ali durante muitos tempos, não fale comigo, você enganou, bom, e então, última história, antes do intervalo, eu fui a duas voltas a Portugal, ambas com o Mário Nóbrega, mas cada um pelo seu jornal, e lembro-me que na, tu foste a 87, 88 e 89, não é? Eu estou na dúvida se foi a 86, 87, 88, 85, 86, 87, eu fui 88 e 89, 89 foi, perdão, a quinquagésima volta a Portugal, e estou-me agora a lembrar aqui de uma jornalista infelizmente já desaparecida, a Pilar, a Pilar, a Pilar, que não é bem esta história, mas eu aproveito para contar, se não se importa. Despediu-se cedo da vida. É pá, coitadinha, tenho tantas saudades dela, que era uma miúda espetacular, e lembro-me que numa etapa no Alentejo, e pá, assim do estilo, sei lá, Lagoa Beja, pá, estava um 40 e tal grau, passagem de nível, fecha à passagem de nível, está um gajo com uma mangueira, e eu vou lá, amigo, e presta aí a mangueira, bem, dei banho a toda a gente, a Pilar, para mim, Zé, 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 gritou Zé. No outro dia disse-me, Zé, deste bom banho tão grande que eu estava molhado até à cuequinha, a querida Pilar. Bom, mas antes desta etapa, antes desta etapa, há uma etapa em Grândula, termina em Grândula, Sintra Grândula. Puseram-nos lá numa escola, é pá, antes da gente começar a escrever calor do demónio, chamados banhos, eram garrafas de água pelo ar, toda a malta, não sei o quê, pá, eu, como falava assim mais alto, pá, está na hora, vamos começar a, ok, intervalo, vamos começar a trabalhar. E quando vou para começar a trabalhar, estavam vários telefones na sala de imprensa, toca o meu telefone, um telefone ali, eu agarro, e pergunto-me uma senhora do outro lado, boa tarde, e eu, boa tarde, é de casa do senhor Guimarães, e eu respondo, é sim, ele está, e eu digo, não, e a esposa, também não, e os filhos, também não, e a senhora, então quem é que fala, o ladrão. A senhora deve ter ido ao outro, a senhora deve ter caído para o lado, e eu só perguntava, então e um pai, e eu, quem é que fala, e eu, o ladrão. Muito bem, é com esta história pitoresca que vamos fechar aqui a primeira parte da nossa conversa com o Zé Manel e com o Mário Nóbrega, vamos voltar para a semana, para a segunda parte, há ali muita história interessante e curiosa para contar, volte connosco, estamos na Sport TV+, isto ainda continua a ser um bar aberto, até lá. E nós fomos andando, eu ia de boleia no carro do Record, portanto é a etapa, tinha que passar por Braga, fomos meter gás óleo, epá, agora vamos esperar ali, está ali um largo aqui dentro de Braga, tem ali um café, bebemos ali um cafezinho e ficamos lá à espera que eles apareçam. Epá, passado aí 15, 20 minutos, vem a equipa toda do Lolotan a puxar pelo Ken Tixer, mas ele é um bocado empenado, quando vão a contornar o largo, equipa toda para o chão. E o que é que terá acontecido? Equipa toda para o chão. Bem, vamos embora, epá, metemos no automóvel e vamos embora. Começámos a ouvir na rádio volta, atenção, atenção, há um carro da caravana que está a largar cá só. Há um carro da caravana que está a largar gás óleo. É, dá mesmo. Carro que a largar gás óleo. Passado mais de 5 minutos, o carro que está a largar gás óleo é o carro do Record. O que é que aconteceu? Fomos meter gasolina e ele esquece de meter um revante no pódio e viemos a largar gás óleo e a equipa que se espalhou, para toda por nossa culpa. Fomos o carro que está a largar gás óleo. Fomos o carro que está a largar gás óleo. Tchau! Tchau, tchau.